O Ministério da Saúde oferece até 31 de março um curso de capacitação para que profissionais de saúde atuem no tratamento de pessoas que ficaram com alguma sequela após a Covid. As aulas são online e de graça. Maria Rosa teve Covid em 2020. Após 64 dias de internação, deixou o hospital com problemas respiratórios e motores. Após seis meses de fisioterapia, ela diz estar podendo voltar para a vida normal. Fez um ano em agosto que eu saí do hospital e olha como é que eu estou hoje. Fisioterapia é tudo. A situação não foi muito diferente para José Carlos. Ficou internado sete dias na UTI por causa da Covid, de onde saiu com graves problemas respiratórios. Após um mês, na fisioterapia, já vê resultados. O tratamento aqui foi fundamental para mim, para voltar em algumas atividades que eu não conseguia fazer em relação ao cansaço. Sentia muita dificuldade em exercer algumas atividades que hoje eu já consigo facilmente. É muito comum a gente receber paciente aqui que tem medo de voltar a trabalhar, tem medo de voltar a sua vida social, de sair de casa. Então, eu vejo até que muitos vêm e quando chega aqui que eles começam a fazer exercício, que a gente coloca na bicicleta, coloca para fazer exercício, eles pensam, ai, nossa, agora eu já posso fazer isso. Um curso online do Ministério da Saúde vai preparar profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, para que eles atuem no tratamento de pessoas que tiveram Covid. Essa é a primeira edição do curso. Cerca de 10 mil profissionais vão ser capacitados para ajudar no tratamento de quem teve Covid-19 e ficou com alguma sequela. Profissionais de várias áreas, como médicos, enfermeiros, psicólogos e terapeutas, podem se inscrever. Ao longo das aulas, é possível compreender as consequências e o impacto dessa doença sobre a saúde do indivíduo, fornecendo informações importantes para promover a sua reabilitação, de forma que a sua vida possa voltar o máximo possível à normalidade, principalmente naqueles que sofreram com sequelas de uma manifestação mais grave da doença.